Amor, eu vou rir para não chorar. Mentira! A Magali caiu aqui na escada, gente. Pensa. Cortina abriu. Está meditando, né? Também com essa imagem de quem é que não vai ficar cortindo, né? Dá uma olhada. Eita, sol gostoso. Já era a hora de sair. Oi, para você que não me conhece. Eu sou Alex Luba, moro na Suíça e mostro através da minha vida um pouquinho desse mundão para vocês. Será que eu estou na Suíça? Então é dessa Suíça. Se você é novo nesse canal, seja muito bem-vindo. Saiba que você tem um lugarzinho mais do que especial aqui com todos que já fazem parte da família Luba. Para se inscrever, é só apertar nesse botãozinho vermelho aqui mágico e vem com a gente. A gente acabou de almoçar, mas a gente também acabou de descobrir que lá na estação central de Zurique vai ter o que amor? Street Food Festival. Na verdade isso acontece em vários lugares, Berna, Geneve, Zurique, em outros pontos também, em várias cidades. E dessa vez vai ser na estação central. Como está falando de comida, o que nós vamos fazer? Ir atrás de comida. Isso que nós já almoçamos. Se tu quer saber o que a gente comeu, é só você assistir o último vídeo, né amor? Verdade. Está ouvindo, amor? Tiros. É que aqui tem um negócio de você dar tiro ao alvo e eles estão... Como dá para ver, a gente está no meio do mato e já já no piscar de olho a gente vai estar onde, amor? Na cidade. É que a gente gosta de curtir os dois, né? Curtir aqui a natureza, seu outono maravilhoso, perdendo todas as folhas, as árvores. E agora vamos ver o outro lado, lá na cidade, né? Isso porque no vídeo passado nós tiramos uma sonequinha e estava com o quê? Chuva. Dormimos com o barulho da chuva. O vento é tão forte que estava fechando a porta. Nós dormimos com o barulhinho da chuva e agora o sol está aparecendo. Olha que delícia. Tchau. Não posso esquecer o filho do Lubar Home. Isso daqui é o filho do Lubar Home, gente. Já pode sair lá fora, amor? Sim, olha, gente. E esse aqui também. Está um pouquinho sujo o chão, é normal, né? Também, olha aqui. É terra. Está vendo essa vara de pescar aqui, ó? E aquele passarinho lá em cima? Cara, isso não é de verdade. Eu estava olhando lá no fundo e falei até para a Magali que tinha um passarinho e tal, mas na verdade, gente, não é um passarinho. É tipo uma pipa. Na verdade, ele dá a impressão de um gavião para assustar os outros pássaros. Cara, que louco. Para não comer as uvas. É, para não comer as uvas. Nossa, gente, isso sim é genial. Eu nunca vi isso. Mas não adiantou não. Olha ali, ele perguntou. Olha, mas lá embaixo tem um passarinho. Ou é um helicóptero? Não, é um passarinho lá, amor, parado. Não sei se ele come ou não. Não, acho que não é um helicóptero. Pronto, chegamos em Zurique, estacionei aqui, ó. Ainda bem que achei um estacionamento um pouquinho maior do que os outros, então dá certinho para ele. Meio tortinho, mas, né? Fazer o quê? Eu paguei, isso é importante. R$7,50 para duas horas. R$7,50 francos. Cadê a Magali? Imagina, ia por ali. Ela já está lá no fundo descendo, olha. Você me esperando lá e eu te esperando aqui. Mas é igual eu e fui lá. Amor, ainda bem que isso daqui não é pinheiro. É. Não é? Embaixo da árvore. Amor, eu vou rir para não chorar. A Magali caiu aqui na escada, gente. Pensa. Foi isso aqui, o salto prendeu e aí. Já vai falar que é massagem de noite, né? Nossa, arranhou aqui, certeza. Arranhou mesmo o negócio. Poxa, amor. Segunda vez que eu caio na escada. É, uma foi ontem, né, amor? Em casa. Ela estava lavando roupa, acho que descendo com a roupa, não? Caiu igual batata no chão. Blerão, um saco de batata. Naturalmente que a gente chega aqui já achando o quê? Feijoada, coxinha e bolinho de queijo. Olha essa maravilha, gente, que Magali acabou de comprar. Amor, por que eu estou segurando isso? Divirtes. Quanto custou, amor? 13 prontos. O quê? O quê? Isso doeu não com a minha cara. Mas está gostoso, tem até sorvete ali no fundo. Ele falou para mim, mas ele não mostra ele com medo, não, né? Essa parte aqui foi só ele. É, para, acho que você está falando a verdade. Olha, estamos aqui embaixo na estação, porque lá em cima tem muita música, não dá nem para falar, senão dá direito à autoral. Mas na verdade a gente está procurando comida de novo, fala sério. Acha pó que nós já comemos, queremos comer mais. Porque a gente descobriu que está tendo uma lojinha brasileira aqui embaixo. Falou que está tendo pão de queijo. É, quem vai negar pão de queijo? Onde estamos agora? Na rua mais cara da Suiza. Eu pensei que você ia falar do mundo, né? Mas é uma delas. Melhor não falar do mundo, porque eu não conheço o mundo todo. Ainda não. Ainda não. E aí, achou os pão de queijo? Não. Bacanagem, eu estou pensando em uma outra coisa que a gente tinha ali no fundo, meu. O açaí, que não tem mais. Esse dia eu olhei, ele saiu. Saiu mesmo? Pior que saiu, só se ele, no dia que eu olhei, estava chovendo, ele não estava, né? Mas... É que açaí molhado não rola. Né? A gente vê até que próximo, com a esperança que estivesse aqui, mas não está aqui, infelizmente. Eu fico do lado até feliz, né? Porque minha garganta, estando assim, com essa voz Itaquara rachada, não seria uma boa opção tomar aquele... Como é que é o nome? Açaí. Meu Deus, aquele açaí, porque ele é bem gelado, então, né? Tem um lado bom em tudo isso. Olha, normalmente ele estaria aqui, nesse lugar, mas não está. Então, paciência. Sabe aquele dia que você não sabe o que fazer, e você fica pra lá e pra cá? É hoje. A única coisa que a gente sabe que a gente não quer é ir pra casa. Aproveitar os dias livres. Olha o que o Magali inventou de comprar. Tá louco, acabou de comer, amor. Poxa. Mentiroso. Mas a gente pegou alguma coisa só pra vir. Curtir essa vista aqui, ó. Dá uma olhada, gente. Vai dizer que não é sensacional. Na rua mais cara do mundo, comendo o mais barato do restaurante. Eu estou só no sulco. Só o sulco é 20 conto, só pra vocês terem uma ideia. 4,70. Não, mãe. 4,70. 20 conto. A gente fica brincando. A rua mais cara do mundo, não, não importa. O importante é você ser feliz e estar com uma pessoa que te faz feliz. Viu? Eu te faço feliz, né? É isso que eu quis dizer. Um dia vocês passarem por aqui, lembre-se que lá não é um restaurante, mas embaixo é um restaurante. Mas lá na torre você pode subir pra beber um drink. Tem um elevador que te leva até lá. Muito interessante. Ou seja, vale a pena curtir lá um pouco aquela imagem que você vai ter. Aquele panorama lá de 360 graus. Que prazo é isso? Esse daqui custou quanto, amor? Acho que 6 francos, né? Não sei. Aqui foi 4,70. Porque é do grande. O pequeno era 2 e pouco. É, a gente fica falando que é caro, mas é brincadeira, tá gente? E esse por esse porque é o sul puro da fruta, né? Então é um pouco mais caro. É só laranja aqui. Pura vitamina C. Esse aqui acho que custou 6 francos ou 7. Lembrando que 6, 7 francos não é muito aqui pra Suíça. Se você for turista, claro. Se você converter, vai passar de 25 reais a quase 30. Então é óbvio que vai se tornar caro. Eu sei que vocês ficam pensando, meu Deus, esse povo come tanto. Vocês acham que porque o vídeo tem 15 minutos, a gente comeu tudo em 15 minutos. Não, gente. Quando a gente comeu lá a primeira vez, acho que era umas 14, 15 horas, né, mãe? E de repente, não. A primeira vez. Não, lá no... Almoço? O almoço foi, acho que... Era um ano, meio dia. Meio dia e pouco, né? E a gente chegou aqui, era umas 15 horas. Então a gente comeu a primeira feijoada, que é um prazo dividido por dois. Lembre-se disso. E também comemos um pouquinho de coxinha, bolinho de queijo. Que também foi dividido por dois. É, dividido por dois. Então, né, vamos concordar que dois morrer de fome dividindo comida não é nada. O waffle de 22. E aí, aquele waffle lá da Magali, que tava delicioso. Da Magali, né? Que deveria ser. Quem comeu mais foi ele. Pior. Fala que é meu, mas ele que comeu mais. Pior, tava delicioso. Tinha sorvete no meio. Cara, eu comia mais um de boa. Também dividido. E chegamos aqui, a única coisa que não dividiu foi esse pedaço de pizza. Que é um pedaço. Normalmente a gente come uma pizza inteira, cada um. E isso daqui é um pedaço. Então, né? Convenhamos. Tô com fome ainda. Mentira. Eu tomei só o suco. Na verdade, agora, um suquinho, um cafezinho pra chegar no Motorhome. Na Luba Home. E vou tomar aquele café. Aquele café bolado. Lembrando que já já a gente tem que ir pra Soloturo. A gente vai dormir por lá em algum lugar. Porque amanhã, né? A turma trabalha. Eu não. Eu sim. Alguém tem que trabalhar nessa vida, né? É, tem que pagar as coisas que cobram. E do nada, a polícia lá na rua. Tá me lembrando o quê? Paris, que tinha protesto quando a gente foi lá. Eu não sei do que que é, mas parece que tá vindo um bando de gente. Tudo bem? Paranássos, alegria! Magali tomou muito suco. Achei alguma coisa grátis na Suíça. Água. Restaurante, hein? Isso é um milagre. Apesar que se você pedir água da torneira, eles vão tirar. Grátis. Olha aí o carro da polícia. Tipo, por protesto, contra o protesto, por jogar pedra e tal. Essa parte aqui, eles também abrem, então eles podem ir andando e o pessoal fica meio que atrás protegido, né? Bem louco. E aqui é a delegacia. Parece mais um museu de tão bonito o negócio. E é uma delegacia. Olha o senhor Luba-Rom lá em cima. Encontramos ele. Calma, já estamos chegando. Não chora não. Eu e Magali saímos lá de Zurique. Até já ficou noite. Lá fora não dá pra ver nada. Daí a gente tava vindo. Daí a gente pensou, nossa, vai dar fome depois, né? Porque a gente tá indo por uma cidade vizinha aqui. Que é a cidade onde Magali trabalha amanhã. Eu já não trabalho amanhã porque amanhã é final de semana, né? Então, ela trabalha e eu não. E a trabalhar no final de semana não é a melhor coisa do mundo, né? Mas, enquanto a gente não ganha na loteria. Daí a gente pensou, né? Aqui tá um pastelzinho. Não, para, para, não, para, para. Daí resultou nisso. Não sei porquê. Apareceu três pastéis do nada aqui na mesa. Mor, que absurdo, mor. Que absurdo! Nossa, três pastéis aqui na mesa. Cara, eu não entendo isso. Na verdade, é porque nós compramos um remédio, entre aspas, para o estômago. Que eu tenho gastrite. E aí, eu vou comer o pastel e vou tomar o remédio para ver se funciona mesmo. Porque eu tenho certeza que eu vou ficar com o dano no estômago depois. Aí agora a gente vai testar para ver se funciona ou não. Pô, desculpa? Não, né? Bom, eu não sabia que era essa a desculpa, mas valeu. Viu? Foi boa. Nossa, 10. Mas então, né, gente, já que esses pastéis apareceram aqui do nada, tipo, do nada, não vou deixar estragar, né? Mais uma vez estamos longe fazendo o serviço do carro. Mentiroso, nem fede. Não precisa saber se está fedendo sabe por quê? Mentira. para algumas pessoas que ficaram preocupadas falando para o Alex colocar a luva, ele não tem contato com nada. Ele é a maletinha que tem só do lado de fora. Bom dia, gente, já estamos em outro dia, tivemos uma noite maravilhosa, ou talvez nem tanto maravilhosa, porque choveu a noite inteira. Eu, para ser sincero, amo aquele barulho de chuva de noite para dormir. Quem não gosta, né? Só que você não pode estacionar debaixo de uma árvore, senão as cotas se tornam pedras. E daí, quando elas caem e batem no carro, vocês não têm ideia. Sem contar todas as folhas que caíram e ficaram no carro, né, que foram muitas. Mas mesmo assim, foi uma noite muito agradável, a gente dormiu ali perto do mato, já levei hoje de manhã a Magali para trabalhar e eu estou aqui esperando ela. Só que agora eu vou ali no mercado comprar algumas coisinhas para ver o que eu apronto de almoço para a Magali. Porque a Magali já saiu reclamando que saiu com fome, que ela quer um almoço decente. Feijão, arroz, carne, salada, maionese, batata frita e tudo mais. Mentira, nem tem como fazer isso aqui e eu continuo com essa voz da aquara rachada porque, né, a garganta não perdoa. Como a gente é marinheiro de primeira viagem, então todas essas experiências são boas para a gente. Porque a gente vai adquirindo uma experiência com experiência. A gente vai sabendo o que é bom e o que é ruim. E eu já percebi. Com chuva não é bom dormir embaixo de uma árvore gigante que eu depois, quando eu for estacionar lá em cima, vou mostrar para vocês onde a gente dormiu. É um lugar muito bonito, da hora, tranquilo, não tem barulho de noite. Tem uns lugares como a gente dormiu lá em Paris. Meu Deus, dormir no meio da cidade também não tem lógica, né? Já vou comprar um café da manhã para amanhã, porque, né, amanhã é domingueira. Gastei 32 francos, comprei tudo isso daqui. Tenho carne aqui, acho que foi 5 francos e pouco cada uma. Não, 4,95, 2 e pouquinho, esse daqui acho que 2,99, um tomate, uma cebola, um pompo café da manhã. Esse aqui é o creme de leite, não é igual do Brasil, mas está valendo, acho que é 1,25. O queijo, acho que foi 3,50, alguma coisa assim, o salame foi 4,95, alguma coisa do gênero. Total 32 francos. Aquela coisa, né, se você converter 32 francos, nossa, deve dar uns 130, 140 reais. Mas, né, a gente vive aqui, a gente ganha em franco, então converter não é a melhor ideia do mundo. Claro, se você vir do Brasil para fazer turismo aqui e for no mercado comprar isso, vai se tornar caro, mas a gente mora aqui, a gente trabalha aqui, sempre costumo repetir isso, porque as pessoas falam, meu Deus, como a Suíça é cara. Mas, gente, isso daqui é praticamente uma hora de trabalho na Suíça, então, a Suíça é cara. certeza que para fazer este almoço eu precisei de mais ou menos uma hora de trabalho, é caro? Não sei. Vocês vão decidir por mim. E Magali está completamente enganado, sabe por quê? Porque ela acha que eu vou fazer só uma comidinha de nada para ela. Mas não, hoje eu vou fazer a comida top. Eu vou fazer essa carne aqui, com molhinho, tem a cebola, um tomate, tem aqui o creme de leite, um molhinho branco e comprei esse daqui de presente para ela, só que eu não sei o nome disso, gente. Se alguém souber, deixa nos comentários. Daí eu vou fazer com um purê de batata, aqueles purê prontos, sabe? Queria mostrar lá fora onde a gente dormiu para vocês, mas tá, como é que eu vou mostrar? A chuva não para. Mas aqui, dá para vocês ter uma visão um pouquinho ó, o tiozinho lá passeando. Se a gente quiser fazer churrasco, tem lenha ali. Isso a gente não tem problema. Bom, primeira coisa é achar o fogo. Achei o fogo para acender o fogo, né? Isso. A maioria das casas no Brasil é a gás, né? Aqui a maioria é elétrico. Faz muito tempo que eu não uso nada a gás. Primeiro passo, vamos colocar a cebola. Eu inventei agora, não sei se tem passo não. Antes que falem qualquer coisa, não existe jeito para cozinhar. O jeito certo de cozinhar é o jeito que você cozinha e você gosta. Esse é o jeito certo. De verdade, assim, cozinhando, essa é a primeira vez que a gente cozinha de verdade mesmo no motorhome. A gente já tinha cozinhado outras vezes, mas tipo, meio pronto e tal. Essa vez não. Dá para ver que a gente nunca cozinhou com o óleo e ainda estava fechado. Vamos colocar a cebola. a carne já vem picadinha. Você só joga e tira o bagulinho aqui dentro. Um pouquinho de alho em pó também, porque é uma delícia. Olha o creme de leite que eu tinha. Pode colocar tudo. Não tenha medo de ser feliz não. Coloca tudo. Pronto, vamos desligar esta beleza porque eu acho que já está pronto. Lime, desculpa, mas não aguentei. Eu vou pelo menos comer um pãozinho aqui com esse molho maravilhoso. Quem nunca fez isso quer tirar a primeira pedra. só mais uma. Nossa senhora. Caracas. Hum, acho que eu quero me abraçar agora. Que delícia. Bora provar uma carne. Hum, hum, que delícia. Só mais uma. Nossa senhora. Deixa eu desligar aqui daí vocês não vêem mais o que eu vou fazer. Vocês percebem que o cara cozinha bem quando no final ele encontra um tomate. Porque esse tomate deveria estar aqui dentro. Mas não está. Isso é um problema? Não, não é um problema. Mas também não é a solução. Agora, para finalizar, só fazer o purêzinho aqui de batata que a patroa já chegou. Está rolando um Masterchef aqui. Você vai ver depois no vídeo. Ah, eu vou ter que saber depois. Sim. Você nem viu a comida, né? Não. Que milagre você normalmente chega e mete a mão na panela. Você não vai ver, não? Mas você falou que não era para mim, viu? É, não é para você ver, não. Pode ficar aí. Ai, levanta aí, anda logo. É carne? Ai, é... estrogonofe. Parece estrogonofe. Seria se tivesse posto ketchup, mas nós não temos. Ketchup? Sim. Você não comprou ketchup por quê? Você comprou molho branco? Sim. Eu, quando faço as coisas, eu faço elas sem esquecer nada. Imagina, deve ter entrado no mercado para comprar o ketchup e esqueceu. Na verdade, eu comprei o tomate, mas na verdade, depois que eu acabei de cozinhar, eu vi que ele estava na mesa ainda. O tomate? É. Como assim, na verdade? Você não usou? Não usei. Que legal. Enfim, um prato decente, a gente tinha dois pratos lá em casa sobrando, a Margarita teve a ideia de trazer, não vou amar a ideia, tem que ensinar tudo, coloco o prato perto. Eu já tinha feito caca ali, né? É. Que isso? Eu passei a ficar duas vezes da escada, mas se eu já almoço. Meu Deus, quantas vezes você bateu a cabeça ultimamente aqui? Ah, até que diminuiu aqui. Amei, né? Porque senão você estaria com uns dois galos na cabeça. Não, galo, tem um aqui que eu parti no trabalho. É, nem esquece, esquece. Cinco segundos depois, eu continuo comendo. Mas é porque a Margarita dá uma garfada e assiste. Uma garfada e assiste. O que a gente está assistindo, Margarita? Sempre nos comentários, alguém coloca, ah, tem um canal do fulano, do ciclano. Nós já acompanhamos bastante canais de motorhome. Esse aqui é o Vivendo o Mundo da Fora. Então nós estamos também acompanhando. Nós também acompanhamos pré-venda share. e ainda tem qual outro? Tem um que o Alex mais acompanha, que é que ele estava fazendo uma volta ao mundo andando. É muita loucura. Ele já até passou pela Suíça, já passou por vários países da Europa, que é o Matias. Matias. Então, nós acompanhamos várias áreas. Nós não só fazemos, como também acompanhamos. Sobrou, gente. Se vocês não quiseram comer com a gente, sobrou. Sobrou porque Magalino acabou. Essa é verdade. Não acabou não. Tem uma sobremesa que eu comprei especial para você. Hum, o que é que é? Mentira! E está madura. Ai, meu Deus. Vai comer agora. Isso aqui, para quem não conhece, é uma fruta de algum outro país aí que eu não sei qual o nome. Tem um nome muito estranho, mas ela lembra muito a pinha, ou ata, ou fruta do conde, quem conhece. É, vamos abrir aqui. Eu tinha falado para eles que era pinha, eles não estavam acreditando. Mentira, eu não tinha lembrado não. Olha aí, gente. Que delícia. Docinha. Mano, olha como é que fica. Que bagulho gostoso. Meu Deus do céu. Só que tem muita semente. Olha a quantia de semente. Metade é semente, cara. Olha só um pesadona. Se a gente jogar ali fora, será que nasce, mora na beira do rio? Não. Só para saber. Bom, gente, esse é o vídeo. Espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado. Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreva para você não perder os próximos vídeos, para se inscrever nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. E para você que já está há muito tempo aqui, você sabe o quão importante para a gente é o like e o comentário. Isso nos ajuda demais. Então deixa o like e deixa o comentário. E a gente se vê no próximo rolê. Tchau. Tchau.